Olá, meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 29 de novembro e nós seguimos juntos aqui no capítulo 3 da Carta de São Paulo aos Gálatas e seguimos com os ensinamentos que São Paulo tem nos deixado através desses versículos e hoje nós vamos ler juntos os versículos do 22 ao 24. Peço que você deixe like, se inscreva no canal e compartilhe para nos ajudar a seguir evangelizando aqui no YouTube. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos a presença do Divino Espírito Santo conosco, nesta leitura bíblica. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Mas a Escritura encerrou tudo sob o império do pecado, para que a promessa mediante a fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Assim, a lei se nos tornou pedagogo, encarregado de levar-nos a Cristo, para sermos justificados pela fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje São Paulo continua mais ou menos nos dizendo o que ele disse ontem, né? Nós continuamos entendendo que toda essa questão da lei foi apenas para nos ensinar, para nos instruir. E quando a gente vê que a vida em sociedade oferece regrinhas, a gente percebe então por que Deus nos deu essas dez regrinhas, que são os dez mandamentos da lei, né? Que depois o povo se encarregou em ramificar em 625 leis. Nossa Senhora, não. Pra que tanto? Veja como que o povo naquela época, ele estava mais preocupado em cumprir a lei do que em viver a fé, né? E aí, a gente vê, por exemplo, existem regras na sociedade. As leis de trânsito, por exemplo, são um ótimo exemplo pra gente pensar. Se não existisse as placas, o pare, o proibido estacionar, os faróis, né? O vermelho, o verde e o amarelo. Você já imaginou que confusão que ia acontecer, inclusive até os acidentes, né? De carro, iam acontecer. Por quê? Porque não ia ter lei, não ia ter regra, cada um fazia do seu jeito, então eu quero entrar aqui, eu entro, eu quero parar aqui, eu paro, o que eu não quero, eu não paro. Você imaginou que confusão seria? Mas estão aí as leis de trânsito pra quê? Pra que a gente tenha uma ordem, né? Eu paro pro outro que vai passar, depois que passar o outro eu vou e o sinal vermelho me ensina que eu tenho que parar e o verde que eu tenho que seguir. E seguindo as leis de trânsito, a gente evita, acontecem acidentes, sim, mas a gente evita muitos acidentes, né? Então, se eu tenho um carro, uma quarta de motorista e eu quero sair pela rua dirigindo, o mínimo que eu tenho que fazer é seguir as leis. Assim é a nossa vida. Mas as leis Deus nos dá pra que a gente não se machuque, pra que a gente não caia, pra que a gente não faça mal aos outros, a nós. Não é pra gente ter, assim, uma rigidez e falar assim eu tenho que seguir essa lei e eu tenho que fazer isso e só do lado de fora, mas o meu coração estar longe de Deus. Tem que ser o contrário. O meu coração estando em Deus, eu sinto amor a Deus e sinto amor em cumprir as regras que Ele me pede. Não porque eu tenho medo dEle, não porque eu tenho medo de ir pro inferno, mas porque eu tenho amor ao Senhor que me amou tanto, a ponto de entregar o Seu Filho na cruz por mim. E o mínimo que eu posso fazer para tentar retribuir esse amor é seguir aquilo que Ele me pede. Então veja que é muito diferente, né? De cumprir por obrigação, por raiva, por exteriormente, né? Pra mostrar pros outros que eu estou cumprindo e cumprir realmente do fundo do coração. Que nós possamos cumprir realmente do fundo do coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos envia as Suas leis, os Seus mandamentos. E nós sabemos que são pro nosso bem, pro nosso crescimento, pra que a gente possa evoluir, pra que a gente possa ser felizes e estar de acordo com a Sua vontade pra nós. Ajudai-nos, Pai, a viver as Suas leis, não por medo, mas por amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.